Fazendo isso, segundo o macaco branco, isso vai atrair a atenção das águias, que vão querer também comer essas melancias, porque ninguém vai resistir a melancias bem madurinhas, abertas, em condições de serem comidas, ou seja, pode haver um grande banquete com melancia grátis. E as águias não perderiam esta oportunidade. As águias já falaram com os grandes pássaros de asas douradas, que não querem permitir, vão fazer de tudo para impedir que o podre, que o podre beba da água suja que ele deseja. Porque se o podre colocar a sua mão nesses poços de água suja, ele terá tanto milho, tanto milho, tanto milho, que dificilmente poderá ser parado posteriormente. Os pássaros de asas douradas foram muito claros com o macaco branco, que eles esperam, estão esperando, que o gambá, o rei de Nárnia, venha a seguir a ordem de seu chefe, o podre, de quem o gambá é subserviente. E se isso de fato acontecer, será inevitável. Uma briga envolvendo outros atores. Há um plano, sim, dos ratos para facilitar a vida do podre. Mas eles não podem passar por cima da carta nárniana, a não ser que o rei de Nárnia edite um decreto real. E isso, acreditem, pode sim acontecer, segundo alguns grandes pássaros verdes e asas douradas. Isso pode acontecer, segundo eles. Mas, segundo os mesmos pássaros, isso seria uma opção que também poderia gerar um grande revés para os gambás. Porque as consequências de um decreto real gambalístico nárniano, seria o surgimento efetivo do quarto poder. Do quarto poder. Havendo, assim, uma mudança de cenário radical muito rápido. Agora, eu vou trazer aqui uma carta psicografada para vocês, do Scarface. Escute isso, um grupo chamado de G9, nove grandes instituições, quer levar as suas sedes para a terra do podre já no primeiro mês do próximo ano. Eles irão participar de concessões vindas do próprio podre. Estariam, assim, transferindo todas as suas operações para lá. Aliás, o Scarface fez questão de dizer que se você acha que a terra do podre está falida, você está errado. Não está. Ele disse que é muito pelo contrário. Eles têm uma quantidade de milho lá que é gigantesca. Porém, eles não dão milho para os animaizinhos podrísticos comer. E os animaizinhos passam fome. Eles irão participar de concessões vindas do próprio podre, já que o podre tem a convicção de que vai conseguir os poços que deseja e, assim, precisará de muitas, muitas mãos para estabelecer um grande império que ele deseja nos seus mais altos sonhos. E já estão saindo de Nárnia. Segundo Scarface, nove grandes operadores que ele conhece e vão se instalar de mala e cuia na terra do podre já a partir do começo do próximo ano. Segundo Scar, o podre não é pobre e quebrado. Isso é uma mentira. O podre será uma grande e nova fábrica de lavar milhos, tendo em vista que a terra do goleiro fechou as portas, que Nárnia fechou as portas e agora abriu-se uma gama de oportunidades na terra do podre. O Scarface disse o seguinte, eu conversei com um amigo que disse que o podre não está sozinho na sua terra. Amigos muito poderosos estão com ele e estão dispostos a peitar as águias pelos poços de água suja. Ok? Esses negócios, segundo este amigo do Scarface, tem potencial de criar uma crise entre muitos entes. Pode desdobrar muito rápido. Tem muito milho na jogada, disse o Scarface. E em Nárnia Central tem muitos animais esfregando as mãos. Esperando essa oportunidade. O Scarface disse o seguinte, ou vai ter decreto do rei Gambá, ou sem decreto, os amigos do podre virão junto para peitar Nárnia e as águias. Estela, o frango é... Falta mais umas semanas aí para o frango chegar. Acho que duas. Agora eu vou te dar uma notícia do vigilante de hoje de manhã cedo, isso aqui. E eu quero que você preste atenção para você entender. O vigilante hoje esteve na presença de animais nárnianos muito importantes vigiando eles. E ao vigiar, o vigilante ouve esses animais que ele vigia conversando. Feche atenção. Em Nárnia Central houve um encontro. Um encontro do time dos ratos. Entre os ratos havia uma conversa, um zum zum zum. E o vigilante, por estar muito próximo, ouviu tudo o que eles falavam. E eles diziam Você acha que o Gambá-Rei foi para a terra do deserto para passear? O que vocês acham que o Gambá-Rei foi fazer na terra do deserto? Conversando com outros. Eles estavam em alguns. Eles foram para lá para alugar baldes de aço. para guardar os seus milhos lá no deserto. Porque como o deserto é uma terra muito seca, lá os milhos não molham e não mofam. E se abriu lá na terra do deserto uma oportunidade para os Gambás. Ele continua. Preste atenção. Isso é notícia do vigilante. Veja quantos votos tem para nós. Pode encerrar, Alex. E daí veja quantos votos tem para nós que a gente já está no laço, na tampa. Eles foram para a terra do deserto e estão lá alugando baldes de aço para guardar seus milhos. Levaram junto com eles muitos pés de laranja para plantar lá. e segundo o vigilante ouviu vão instituir vão instituir lá novos novas plantações de laranja. porque os baldes cada balde precisa ter um pé de laranja dentro. O vigilante perguntou então interferiu na conversa e perguntou dizendo mas é tão fácil assim lá no deserto alugar baldes? e o ratinho disse sim só precisa ter o carimbo da casa grande do gambá. Só precisa ter o carimbo da casa grande do gambá e qualquer um que tiver o carimbo pode alugar o balde no seu próprio nome. Os baldes de lá continuou a conversa falando descaradamente abertamente inclusive falando quantos milhos cabiam em cada balde. O vigilante estava estarrecido quando numa conversa espiritual com o fantasma enviou essa carta psicografada. E ele continuou aquilo que você viu indo com o rei gambá no mesmo espaço que ele para a terra do deserto não é nada porque muitos outros foram antes e já estão lá esperando para colocar os baldes nos seus nomes. São uma quantidade incrível de pés de laranja. Notícia do Corvo escute isso. Mais de onze ações que iriam acontecer foram canceladas pelos macacos negros do lado escuro da força já alguns dias os corvos tiveram seu freio de mão puxado os corvos ser 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 Obrigado.